Olá maravilhindos, sejam todos muito bem-vindos, gratidão sempre, toda prosperidade de bênçãos, paz, luz, muita luz. Então nós vamos para esse vídeo de hoje aqui com esse motivo maravilhindo, gente, esse motivo que tem apenas 7 centímetros quadrado, olha aqui, 7 centímetros do quadradinho, tá? Maravilhoso, você usa as cores de sua preferência, na capa você vai ver aí as cores para uma bag maravilhosa, então eu já vou usar essas cores aqui, eu fiz com essas aqui usando essas cores, tá? Eu usei esse Croft Love aqui, Love Croft, é, Love Croft, esse aqui da Yarn, mas esse aqui eu usei no duplo, você usa o fio que você tiver, que são fios diferentes, mas você pode ter uma peça incrível com esse motivo, olha, olha o motivo. Então você vai precisar de tesoura, e vamos que vamos, eu vou utilizar essas cores aqui, ó, esse aqui eu vou fazer o círculo, esse aqui é a cruz, você pode usar um amarelo ou um branco também que vai deixar bem lindo, e esse aqui vai ser essa cor aqui. Então vamos lá, eu inicio aqui, fazendo meu anel, faço esse ezão aqui. Eu já pego aqui, ó, fiz o ezão aqui, ó, e venho aqui, ó, pesco aqui, esse fio vem aqui dentro, já fazendo o falso ponto alto, eu costumo fazer isso nos meus trabalhos. Fiz o falso ponto alto, laço e vou fazer aqui os onze para completar os doze pontos altos. Se você preferir também, você pode fazer duas carreiras de ponto baixo, modificando cores, que fica lindo. E aqui, doze, tá, tendo os doze, ó, três, seis, nove, doze pontos altos, eu venho aqui, ó, pego essa pontinha inicial, fecho, fechar o círculo aqui. E eu venho aqui, ó, fecho com baixíssimo, que eu ainda pretendo usar ele lá na frente, eu vou deixar ele paradinho para vocês verem como eu faço esse meu esquema de fio. Eu pego aqui, ó, boto ele lá para trás. Quando eu quero pegar um fio, deixando ele aqui, porque eu costumo fazer esse tipo de coisa. Então, eu puxo ele lá para trás, pego o fio aqui assim, tá? Nesse jeitinho aqui, ó, venho aqui, ó. Aonde tá, eu passei, eu fui para lá, nesse mesmo ponto, eu venho aqui, pego aqui, ó, puxei e já pego essa alcinha, pego essa alcinha aqui do amarelo, do cremezinho. Ela é ajustável essa alcinha, ó. Então, não se preocupe, aí eu passo aqui por dentro, ó. Vou passar por dentro dela o azul do novelo. Ele tá fixo aqui, ó, tudo ajustável. Faço o meu falso ponto alto, laço e venho aqui, nesse mesmo espaço, faço ponto alto. Aqui eu tenho, vou fazer um leque aqui, ó. Fiz os dois pontos altos, faço duas correntes de espaço, laço e volto no mesmo espaço, fazendo dois pontos alto. Aqui eu tenho o leque da quina, ó. Ah, antes de finalizar, detalhe, antes de finalizar, eu já vou pegar essa cor que vai ser a cruzinha. Essa é a minha terceira cor aqui, ó. Sempre assim, antes de finalizar, porque é fio conduzido, gente. Antes de finalizar, eu já pego aqui, ó. Mesmo jeito, peguei, trago o fio e passo por essas duas, é ajustável também, ó. Eu puxo e ele vai se organizar. Então, eu vou pegar aqui e venho aqui no próximo, próximo espaço e tiro aqui, ó. Fiz o meu primeiro ponto alto. Faço esse aqui, eu faço dois aqui, ó. Aumento. Dois aqui. E faço esse aumento aqui, ó, também, no outro. Antes de finalizar, ó, e vou levando o azul. Antes de finalizar, eu já pego o azul, volto aqui pra ele, ó. Passo por esses dois. E então, eu venho no próximo ponto. E vou fazer esse leque que eu fiz inicial. Dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Certo? Antes de finalizar, eu volto pro meu douradinho. Pego, passo aqui pelos dois. E venho no próximo ponto. Fazendo esse aumento. Aumento, laço e vou no outro, faço aumento. Certo? Aqui eu já tenho metade. Então, eu, antes de finalizar... Pego o azul... E faço o leque. Venho aqui, ó. Nesse outro, fazendo o leque. Como nós fizemos anteriormente. Dois pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos. Antes de finalizar aqui, ó. O último, você pega... E vem no próximo. Fez um aumento, faz outro aumento. Antes de finalizar. Sempre por trás, ó. Bota ele pra trás, que ele fica perfeito. Laço e vem no próximo. Fazendo o leque. Antes de finalizar, volta pro meu douradinho. Um. Dois. O aumento aqui, ó. O aumento aqui, ó. Dois aumentos. Venho nesse último aqui. Então, eu venho aqui, ó. Nesse espaço. E faço os dois últimos. E faço os dois últimos. Normal que isso aconteça. Aí, agora, antes de finalizar... Eu sempre boto ele lá pra trás, ó. Pra ele ficar perfeito e não ficar aparecendo. Pego aqui, ó. Passo azul. Ajusto. Detalhe crucial aqui pra iniciar essa terceira carreira. Eu vou pegar... Vou pegar isso bem aqui, ó. Ele... Eu fiz aqui, ó. O falso ponto alto, né? Aí, ele tem aqui, ó. Tem um fiozinho aqui entre... Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem... Tem um fiozinho bem aqui, ó. Atrás. De todo ponto tem um fiozinho atrás. É nesse. Como ele fica diferente... Tipo uma corrente quando a gente faz, ó. Aqui, eu venho por aqui, ó. Tem esses dois aqui da frente. E tem um outro fio aqui, ó. Tá vendo isso? Bem fiozinho aqui. Depois eu vou passar bem aqui, ó. Entre esse fio. E vou fazer o meu ponto baixo. Fechando a carreira. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Um baixíssimo. Um... Tipo uma corrente, mas bem apertada. Só pra ele fixar o fio. Aí, aqui, eu faço uma corrente mais afogada. E venho aqui. Pra dentro desse leque. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Nós vamos usar esse... Esse ponto aqui. Esse espaço aqui, ó. Na próxima carreira, nós vamos usar esse espaço aqui. Foca aí. Aqui, eu fiz um ponto baixo. Faço duas correntes. Da... Todos os leques... No leque vai ser assim, ó. Faço duas correntes e um ponto baixo. Como se fosse um leque de... Fosse um mini leque aqui. Aí, eu vou fazer uma corrente. Depois, após esses dois azuis, eu venho aqui e faço... Um ponto baixo. Uma corrente. Passo dois aqui. Esse aumento aqui da lateralzinha. Esse aumentinho. Os dois. Entre os dois aqui, ó. Faço um ponto baixo. Uma corrente. Entre aqui, ó. Na divisão dele com azul. Eu vou fazer um ponto baixo. Uma corrente. Chega aqui no leque, ó. Dentro do espaço, eu faço um ponto baixo. Duas correntes. E um ponto baixo. É como se fosse um lequinho. Entendeu? Agora, eu vou repetir aqui, ó. Nos outros. Continue. Assim. Saiu do lequinho. Você faz a corrente. E vem aqui pro espaço fazendo o ponto baixo. Corrente. Ponto baixo. Corrente. Chegou aqui onde iniciou, né? Chegou onde iniciou, você vai... Fechar com baixíssimo. Pode alongar e cortar esse aqui. Você faz o arremate poderosinho. É isso que conta. Saiu do azul e se lembra desse primeiro que tava? Esse outro aqui também você já vai poder cortar ele. A cor da cruzinha. Eu vou fechar aqui no modo invisível. Passo uma. Ou pode ser só até aqui do lado mesmo. É só arrematar pra... Pra ficar certinho. Passo o fio pra lá. E volto aqui por onde ele saiu. De onde ele iniciou. Se livra dele. Aí essa outra cor também. Essa outra cor aqui, ó. O douradinho da cruz. Eu posso cortar ela. E arrematar. Eu posso até juntar esses dois aqui, ó. E arrematar que dá certo. Se lembra desse primeiro que eu não cortei. Eu podia ter juntado ele aqui também na hora. Porque eu esqueci de fazer. Aí eu vou fazer o seguinte agora aqui com ele. E, ó. Se você quisesse, você pode também... Terminou essa anterior. Aqui você podia fazer só ponto alto. Ou ponto baixo aqui contornando. Mas eu vou fazer dessa forma. Então... Você vem aqui. Por que que eu não cortei, né? Vem. Onde eu iniciei aqui? Nesse primeiro lequezinho. Nesse primeiro lote. Aí faz aqui, ó. Ponto baixo. Ou meio. Vou fazer meio. Faz aqui meio. Dois meio. Faz aumento. Laça. E vem aqui. Nesse aqui você vai fazer... Um aumentinho. Que é na quina, ó. Vai fazer dois. Uma corrente. E dois. Meio. Se quiser deixar duas correntes, fica à vontade. Mas dá assim. Também tranquilo. Aí laça e já vem pro próximo espaço. Fazendo dois. Cada espacinho desse que a gente deixou, você vai fazer dois em cada. Laça e faz dois meio. Ou dois pontos baixos. Pode ser ponto alto. Depende do seu trabalho aí. Olha, chega aqui e novamente, ó. Dois meio. Uma corrente. Pode ser duas se você quiser. E dois meio. Então, continue aí o contorno. E ele ficou assim, gente. Maravilhoso. Olha aqui, ó. Quatro aqui dentro e os leques. Olha que fofo. Aqui nesse último, ó. Eu vim, ó. Cheguei no último. Eu alongo. Já tinha um fio aqui. Cortadinho. Eu vim por aqui, ó. Vou pular esse primeiro. Eu vim aqui, ó. Pulo um. Passo ele lá pra trás. Modo invisível. E venho trazer ele aqui, ó. Onde ele tá saindo. E aqui eu tenho ele, ó. Certíssimo. Só ajustar. Eu espero que tenham gostado. Que curtam e que compartilhem o máximo. Beijos! Tchau, 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 tchau.